Música Neste domingo acontece o 14º Cortejo do Maracatu Quiloa pelas ruas do Centro de Santos. O encontro será na Praça Mauá, às 3 da tarde, e a participação é aberta ao público. O Quiloa Maracatu é o primeiro grupo deste ritmo tipicamente pernambucano a ser criado na Baixada Santista. Música Música